Olha o Santana foi... Santana foi... Irmão... A chata está de um mago alemão. O Santana, por sua vez, foi baseado... e o passar foram baseados num carro da Audi, que é uma empresa dos donos da Volks. Essa lanterna foi usada num modelo de passar, que não veio para o Brasil. Então é isso aí, todos os amagalhantes. Namastê.